Exclusivo, o diretor do hospital Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi preso numa operação da Delegacia do Meio Ambiente. Duas pessoas também foram detidas. A unidade é acusada de descartar, veja só, lixo hospitalar num terreno comum. A montanha de lixo hospitalar estava abandonada neste terreno, uma antiga lavanderia do hospital Iguaçu, na Baixada Fluminense. A denúncia foi feita à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, que montou uma operação. No meio do lixo, garrafas vazias, seringas e até frascos com sangue. Um dano quase que irreversível, porque você vê que ele provoca um tipo de chorume, que ele filtra no solo e vai contaminar o lençol freático. No mesmo terreno, galões com água parada, que facilitam a proliferação do mosquito da dengue, foram encontrados, além de camas de hospital enferrujadas e até uma combi. O local abrigava ainda os arquivos da unidade. Com o auxílio de equipes do INEA e da Light, os policiais seguiram para o Hospital Iguaçu, no centro do município. Ao chegar ao Hospital Iguaçu, os policiais encontraram mais irregularidades. A unidade estava fechada há menos de meio ano e armazenava lixo hospitalar. O diretor, sem conseguir apresentar a documentação, foi preso por crime ambiental. Uma caixa inteira com frascos de sangue ainda tinha a identificação dos pacientes. Além dos resíduos, agentes da Light detectaram ainda furto de energia elétrica em holofotes instalados nas árvores em frente à unidade. Isso aí está causando um dano à flora, que a árvore fica ressecada, que aquele refletor, você vê aquelas lâmpadas de alta voltagem, ela vai implicar na vida da árvore. O diretor do hospital, Eduardo Maciel, não quis dar entrevistas, mas negou as irregularidades. Outros dois jovens que tomavam conta do terreno onde funcionava a lavanderia também foram levados para a delegacia.